Alô galera do M30, estamos aqui com mais um vídeo para você no YouTube A decisão de terceiro e quarto lugar, segundo tempo, aqui na Arena Júlio Simões A equipe dos Limitados 4, a equipe do Sem Controle 1 Segue a gente no Instagram e se inscreve no canal galera É bola rolando aqui para a equipe do Sem Controle Tentando aí uma virada aí para ficar aí galera com o terceiro lugar Mas para cá muito grande né, os Limitados vencem por 4 a 1 Lembrando que o Sem Controle muito desfocado hoje né E a bola está ali no pé de Marcos que já passa ali para Almi Almi já gira o corpo, recua para o goleirão ali A bola rola aqui para André Tenta ali o Rodolfo, busca a Nízia Bola tocada ali para o jogador Almi Recupera a equipe do Sem Controle que já lança a bola ali e fica com o goleirão da equipe do Sem Controle São uns Jogo pegado aqui né A bola já está rolando ali para a equipe do Sem Controle Botar ali para Dígia, Dígia erra Chega ali o Léo, tenta ali O Léo na velocidade sai o goleiro Henrique E já lança a bola aqui para o jogador Ito Marcos chega, recupera a bola São as emoções do M30, segundo tempo Decisão de terceiro e quarto lugar do campeonato do Rancho galera A bola já está rolando ali Vai o André, chuta É gol Da equipe do Sem Controle galera É, bola cruzada ali pelo André Chega ali o Almi Só bota a bola para dentro Sem Controle Diminuindo o jogo Quatro para os limitados Dois para o Sem Controle Aqui na arena É o Sem Controle buscando ali Foi trocado os goleiros Estava Marco Nabarra Depois entrou o Dailto para ser goleiro O goleiro hoje não veio E está desfocado a equipe do Sem Controle Bola travada ali Recupera a equipe dos limitados Parte para cima Atenção para o Chico Domina ela Toca ali para o Rômulo Rômulo avança Cruza, fica fácil ali Atenção, bateu Entrou Tira ali Perde o gol O jogador Itu Perde o gol ali Bola rolando para trás Vai Dija Trabalha a bola O Sem Controle perde Os limitados Perdem o quinto gol E fazer o quinto gol aqui galera Na arena Olha ali a bola lançada ali para Tentar ali A bola sai para a lateral Já cobrado o lateral aí Aí o Pacheco chegou Não dominou a bola A bola saiu para fora Já cobrou essa ali Não sei que o outro Tem pressa Em cima de Almir Acontece a falta ali O jogador Maico chega forte E faz a falta M30 O canal do esporte Segue a gente no Instagram Se inscreve no canal galera A bola ali vai ser cobrada Vai ser cobrada ali Falta Vou autorizar o juizão Cobrança de falta Atenção Botada ali Tocada Cruzada dentro da área Tira ali o Pacheco de cabeça A bola é cobrada ali Lateral Vai a equipe do Sem Controle Lateral para o Sem Controle Atenção Bateu Bata ali a bola E a Almir Sai para fora Bola lançada ali Atenção Vem o Romulo Toca a bola Trabalhando ali A equipe dos limitados Aí fica ali com a bola Voltando ali Para o Sem Controle O Léo dá um drible Linchando E lança a bola Atenção Os limitados com a bola Trabalhando Recuando ali Para o goleiro Henrique É a decisão Do terceiro e quarto lugar Aqui galera Na arena Os Segundo tempo Os limitados Vencem o jogo Por 4 a 2 Bola tocado a Pachande Já lança ali Atenção Na frente do Pacheco O juizão Vê a falta ali E marca Em cima de André Vai ser cobrada A falta de André Atenção Pula ali na frente O Almi É tiro direto Para a equipe Dos limitados A bola já é lançada Aqui para o jogador Ito Atenção Tocada ali A bola para Pacheco Cruza A bola sai para fora Valeu Jogadores aqui Chegando para a grande final Daqui a pouco Galera Os casados Contra Os Controlados A decisão Do campeonato do rancho Daqui a pouco Tem mais vídeo Para você Pessoal chegando aí A galera Para a grande final Que vai daqui a pouco Acontecer aqui na arena É isso aí A galera Dos casados Chegando aí Para a grande final A bola vai ser Cruzada lá dentro Da área Escanteio Atenção Vai ser cruzada a bola Cruzou Passa direto ali Chega o Romulo Trabalha a bola Daquele drible Não consegue Aí o Léo tenta A bola é lateral Para a equipe Do sem controle A bola tocada ali Recupera a equipe Dos limitados Atenção Lança a bola Vai o Pacheco Domina ali a bola Com o Xande Toca para Romulo Volta ali Poder da equipe Dos limitados Cruza a bola Atenção Vai para o Xico Domina Ajeita aqui para o Romulo Romulo cruza Vai Xande Chega Xande Aí já recupera a bola Atenção Valeu Atenção A bola recuada ali Para o goleiro Henrique Tocada ali Na frente Goleiro Henrique Tabela ali A bola A equipe dos limitados Volta a bola Vai ser lançada aqui Atenção Corta ali O Dija Vem o Léo Quatro para a equipe Dos limitados Dois para a equipe Do sem controle A bola tocada Bola lançada Aqui vai o Marcos Atenção Cortou ali atrás A equipe dos limitados Tocada para o André Que bate firme O goleirão Bate roupa ali Mas Toca ali Vai o Romulo O Léo tenta Tomar dele Chega o Marco Recupera É o secotroto Querendo crescer Na partida Mas erra ali Aí vai o Xande Recupera a bola Toca ali Para O jogador Jairinho Já lança ali Atenção A bola passada Para o Romulo É perigoso Trava ali O Drailton E chega Léo E acaba Que a festa Bota para escanteio Bola tocada Ali para Atenção Bota a bola Bateu Para fora Lateral Para a equipe Dos limitados Vai para a cobrança Aí O jogador Michael Vai meter lá Dentro da área Atenção Não Bola cortada Volta ali Vai a equipe Sem controle Parte para cima Tira ali Tira ali Rasga De qualquer forma A bola É lateral Bola vai ser Lançada lá dentro Da área Atenção Puxou o Marcos Andou para o Léo Bate Atenção Atenção Bola tocada para Rodolfo Gira o Léo Gira o jogo Do Do Dos limitados Dos limitados Bola girada ali Tocada para Jogador Vai o Michael Toca para o Elton Devolve para o goleiro Henrique Tocada ali Romulo Trabalha a bola ali Atenção Já recebe ali O Ito Mas a bola é lateral Para a equipe Do sem controle Já repõe em bola Ali é lateral Outro lateral Para a equipe Do sem controle Vai Mete no peito De Léo Atenção Para cima Vai o Léo Vai bater Ali chega o Romulo E acaba com a perna Bola tocada ali Chega ali O Dija Vai o Léo Bate ali Num jogador É O Elton Sai para fora Bola vai ser cruzada Lá dentro da área Atenção Cruzou O goleirão Cai nela E segura É a decisão De terceiro e quarto lugar Galera Olha lá vai o Romulo Mas chegou o Drailton Ali Perigoso O Romulo Ele mete a bola Em cima do Romulo E a bola sai para Tiro direto Chovendo muito Aqui na cidade De Cachoeirinha Porque já começa a pingar Né galera Lembrando Se começar a chover O vídeo vai parar aqui Mas por enquanto A gente está gravando A bola Batida ali Focada ali Para o Léo Gira Chega o Dija Senta ali E vai cair no chão Para pedir atendimento médico Atenção Chega o Léo Deu a falta ali Já repõe a bola em jogo A equipe Dos limitados Aí Marcos chega E bota para a lateral É lateral para a equipe Dos limitados Está ali o Ito Para cobrar Sem nenhuma pressa Ganhando o jogo Por 4 a 2 Valendo aí Terceiro E quarto lugar É lateral Para a equipe Do sem controle Vai o Léo Briga ali Atenção Tocada ali Para Já O Juizão Entendeu que foi normal O Léo Toca Atenção Vai o Almir Lança para a Dija Chega o goleirão ali Pega a bola E já lança ali Para a equipe Dos limitados A bola passada ali Atenção Volta para o Pacheco Pacheco erra Almir tenta ali Consertado Tem que escorrega Lançada aqui Para a Dija Dija Tocada ali Para Marcos Marcos para Almir Volta ali Vai ali Bate forte ali O jogador Da equipe Do O Rodolfo Da equipe Do Do Sem controle E a bola É Escanteio Galera Vai ser cobrado Escanteio Perigoso A bola Sai para fora É outro novo Escanteio É o sem controle Tentando ali Diminuir O para cá 4x2 Para ver se Consegue alguma coisa Mas Tira ali O Juizão É Lateral Para O Juizão Está parando O jogo ali Da bola No chão Para a equipe Dos limitados Já trabalha a bola Reclamação ali Mas a bola É dos limitados Tocando Atenção Já Lança a bola ali É É só Direta para a equipe Dos Dos Limitados Lateral Lateral Para a equipe Dos limitados Voltar ali Pacheco Tentou brigar Ali Mas não conseguiu Nada M30 Galera Se inscreve No Instagram E segue a gente No canal Para a gente Estar dando cobertura A grandes campeonatos E grandes jogos Aqui na cidade Lembrando que Esse é o campeonato Do rancho Hoje Daqui a pouco A grande final O M30 Vai filmar Um vídeo Para você E É isso aí Campeonato da arena Do rancho Bola tocada ali Marcos recupera Já gira o jogo ali Atenção Para o O André O André toca ali Para o A bola tocada Para o Almir Valeu Bate Sai o goleirão Ali Fez uma grande defesa Goleiro Henrique Bola rolando ali Tocada O André toca Para a Dija Dija toca ali Para o jogador Almir Almir briga ali No meio Toca ali Ganha os limitados A bola O Ito ali Recupera Vai o Pacheco Toca para o Ito Vai o Romulo Entrando dentro da área Mas ali Marcou Ali atenção Bola perigosa Quase que O Léo mete aquela bola Para o Almir Mas os limitados Vai recuperar a bola Tira de qualquer jeito Não consegue tirar a bola Chega ali Sem controle E Já tem a velocidade Da bola A equipe Dos limitados Vai ter a chance Atenção Bola tabelada Para fora A bola Atenção Bateu Defende o goleiro Henrique fez uma Bela defesa ali E a lateral Para a equipe Sem controle Nesse momento Sem controle Melhor Galera Está chegando Uma chuvinha Aqui A gente vai parar O vídeo Que não conseguimos Filmar Com a chuva Mas Está de bom tamanho Os limitados Vencem o jogo Para Com outro Sem controle Por 4x2 O sem controle Tentando ali Diminuir E tentando ali Ver se empata Para ir para os pênaltis Bola recuada Para fora Valeu galera Daqui a pouco A gente volta Com vídeos Aqui no Youtube Para você Da grande final Do campeonato Do rancho Hoje à noite Aqui para você Valeu galera